Música Caros amigos do videosilva.com, eu sou Avelino Teixeira. Nós estamos aqui no Graciosa Community Center. Já assistimos a um ensaio geral do bailinho. E agora estamos aqui na cave onde se está a processar, ou já se processou, o ensaio de uma dança de pandeiro. Eu tenho aqui na minha presença o homem que está, portanto, encarregue de todo este processo, que dá pelo nome de Silvino Sousa. Silvino, tu és natural de onda? Quatro Ribeiras. Há quantos anos que estás aqui no Canadá? Há 32 anos. Há 32. Desde quando é que começaste a te envolver nestas danças? Mais ou menos há uns 10 anos atrás. Agora, vocês supostamente pertenciam à Irmandade do Espírito Santo do Imigrante. Sim, era. A gente costumava ensaiar lá já há dois anos que ensaiámos lá. E saíam como sendo parte integrante da Irmandade do Espírito Santo, não era assim? Era sim, sim. A gente saía lá como principal do imigrante, mas antes a gente também saía ali do Futura Setúbal, só que o Futura Setúbal fechou e a gente tivemos que procurar... Isto quer dizer que vocês usam as instalações destas associações para ensaiarem e automaticamente pertencem a eles, não é? Mais ou menos isso. A gente tem que procurar sempre uma sala para a gente poder ensaiar ou procurar um restaurante. Temos que ter sempre uma sala que a gente possa ensaiar e levar o nome daquele salão ou daquele restaurante com a gente, com o Balinho. E a gente viemos aqui, falo aqui com o Ramundo, que é o Presidente aqui do Graciosa, e ele recebeu a gente com muito gosto e temos muito satisfeitos com isso. E vamos fazer o melhor em que a gente possa levar o Colaboração. Silvino, mas o porquê desta separação, deste afastamento da Irmandade do Divino Espírito Santo, do imigrante? Bom, isso acontece que a gente, como vê, é uma naça de grupos de jovens, meninas aí da idade dos 7 anos, até aos 20, 22 anos, e a gente, quer dizer, torna-se um bocadinho pesado para a gente estar com roupas, pagar roupas, pagar tudo, e a gente espera a vez do salão ajudar de alguma forma ou de outra, e nesse caso... Haver um patrocínio? Sim, haver um patrocínio, haver uma ajuda da casa, e nesse caso não aconteceu nada, e a gente também, quer dizer, a gente tem que olhar para as crianças... Portanto, agora o sacrifício vai a partir de vocês, vocês todos têm que se unir e vá lá compartilhar com as despesas desta dança, digamos. A gente está sempre, a malta é sempre, a malta é porreira, a gente está junto a sempre todos, e sempre há algum ou outro que ajude a parte do cenário, e quando não ajuda, nada tem outro que não sair da cabeça do negro da cabeça... Silvino, diz-me, com quantos membros é composta esta dança de pandeira? Eu acho que está à média de uns 25. 25, todos jovens, ou quase todos jovens? A bem dizer, os mais velhos sou eu. Que não és velho ainda, velho sou eu. Mais ou menos, mas tudo crianças aí, como eu disse, desde os 7 anos até aos 22, 25, são os que são mais adultos, são os personagens, até os muitos que também são jovens, e é isso que a gente quer, é trazer malta nova para... É, eu poderia se perceber que vocês, a ideia de vocês trazerem esta gente nova para dar continuidade a estas danças do Carnaval ou da Páscoa? Sim, a nossa continuação é para trazer, é dar a satisfação às crianças, para que elas possam trazer o que a gente já um dia fomos e agora temos que praticar para elas. Mas infelizmente, sabe como é que o Canadá nem tem muita música, às vezes trazem um personagem... Há dificuldade em arranjar músicos para acompanhar esta gente? Sim, há muita dificuldade para arranjar a música, e a gente sem música também não vai ao lado nenhum. Agora, Silvino, diz-me qual é a tua posição aqui dentro, nesta dança de pandeiro? A minha posição aqui dentro é só como os outros, vão aqui fazer o meu papel de bruxa, nunca fiz, vamos lá ver a primeira vez que vou fazer de bruxa, já fiz muita coisa... Bruxa ou bruxo? A bruxa, eles querem que eu venha de bruxa, mas olha, a dizer o que for, já fui de chinês, já fui de chinês, agora vou de bruxa. Agora, diz-me quem é que escreveu o enredo para vocês? O enredo que eu escreviu foi o Vitor Santos, que vive na América, que veio a ser primo da minha esposa, onde é que escreveu o enredo, e eu fiz as cantigas, e é assim, agora a minha filha vai puxar mais uma vez. Ok, desde quando é que vocês estão a ensaiar isto? A gente tem já três semanas. Três semanas, não é muito tempo? Não é muito tempo, e já para sacar dois músicos, já se forem, vêem mais dois, trourem-se aí, a gente fica assim, não é? Agora, já que estamos a falar em músicos, o que é que é constituída, portanto, a parte musical, instrumentos? Quem é que vocês têm? Têm mandolinos? Diz-me, quais são os instrumentos que fazem parte desta, digamos, desta pequena orquestra? Temos duas trompetes, temos um saxofone, uma clornete, temos um violão e um bandolino. Ok. Portanto, vocês ainda vão continuar a ensaiar esta semana, mais uma semana, para se apresentarem ao público no próximo sábado? No próximo sábado, já. Vocês têm muitos convites, vocês recebem convites ou apresentam-se às portas dos clubes ou das associações? É, os todos que costumem convidar a gente, mas embora que não convidem, a gente vai da mesma maneira, para o Carnaval e assim. É assim. Ok, Silvino, eu gostei muito de conversar contigo, que vocês tenham muita sorte e que tudo corra da melhor maneira. Ok, muito obrigado, e para todos que te dêem um bom a Páscoa, e que tudo corra muito bem. Obrigado. Muito obrigado. É assim, meus amigos, uma conversa com Silvino Sousa, que é o homem que está mais ou menos à frente desta dança de pandeiro, que agora pertence ao Graciosa Community Center. Para VidaSilva.com, Avelino Teixeira. Está bem que melhor mereças Pelos anos que trabalhaste Mas também nunca esqueças A família que deixaste A família que está mais ou menos à frente da vida A família que está mais ou menos à frente da vida A família que está mais ou menos à frente da vida A família que está mais ou menos à frente da vida A família que está mais ou menos à frente da vida A família que está mais ou menos à frente da vida